ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Dupla é presa suspeita de roubar carga milionária que seria entregue à empresa do polo industrial. Estudante universitário é baleado na saída de postos de gasolina e morre no hospital. Mais um aumento. Preço da gasolina pode chegar a R$ 4,35 nos postos da capital. Governo quer economizar gastos com fusões de secretarias do Estado. E ainda na última reportagem da série sobre os influenciadores digitais, a gente vai conhecer quem ainda beber já atrai marcas, seguidores e movimenta a internet. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Boa noite. Uma dupla foi presa suspeita de um roubo milionário. Eles roubaram uma carga de microprocessadores. Os aparelhos iriam ser entregues a uma empresa do Distrito Industrial. E o prejuízo passa dos R$ 3 milhões. Wildemar Azevedo da Costa e Juan Ricardo Braga Carlucci eram investigados desde o dia do roubo, 30 de junho. A polícia investiga agora o envolvimento de outras três pessoas no crime. Uma delas é Renan Martins de Oliveira, funcionário da empresa assaltada. Ele teria sido responsável por abordar o motorista da van com uma arma. Eram microprocessadores que vieram da China e estavam destinados a uma empresa, a Torquato Tapajós, empresa essa que era responsável pela fabricação de microcomputadores. E a partir daí nós começamos esse trabalho investigativo e conseguimos identificar os cinco integrantes dessa quadrilha. Os alvos dos criminosos foi uma empresa que trabalha com transporte de cargas para o polo industrial de Manaus. Eles confessam o depoimento, inclusive a vítima reconhece dois dos que abordaram durante o trajeto até a empresa que receberia esses microprocessadores. A carga está avaliada em R$ 3 milhões e 46 mil. O líder do grupo foi preso no momento em que ele fazia uma conexão no aeroporto internacional Eduardo Gomes, aqui em Manaus. Já Juan entrou com o carro utilizado no dia do crime. A carga foi vendida para uma empresa do Paraguai pelo valor de R$ 250 mil. A investigação deve continuar para identificar o receptador da mercadoria. A dupla foi indiciada por roubo majorado e associação criminosa. E um estudante de direito morreu depois de ter sido baleado em um posto de combustíveis na Avenida Cosme Ferreira, no Coroado, Zona Leste de Manaus. Ele estava de carona com um amigo. Foi nesse posto de combustíveis. Ricardo Aguiar Grifoni, de 20 anos, levou um tiro nas costas. O universitário estava de carona com um amigo dele. Eles pararam para abastecer e, assim que saíram do posto, um homem que estava no carro de trás começou a atirar. Passava das duas da madrugada. Imagens das câmeras de segurança da área devem ajudar nas investigações. A polícia ainda não sabe o que motivou o crime. O estudante e o amigo haviam saído para divulgar uma festa. Ele foi socorrido, mas morreu no hospital. Ricardo é neto de Seu Luiz, presidente do Sindicato dos Taxistas do Amazonas. Menino bom, não fumava, não bebia, me ajudava lá no sindicato. Entendeu? A categoria toda, os taxistas todos gostavam dele, pelo jeito como ele era. A polícia tenta entender o que aconteceu e está à procura do atirador. Daqui a pouco o governo vai fundir secretarias para diminuir despesas. E o valor do litro da gasolina chega a R$ 4,35. Os centavos a seguir.